Quais as particularidades, as características na construção de uma face, de uma cabeça? Nesta videoaula, eu vou te ensinar a fazer esta caneca humanizada, para vocês entenderem um pouco mais sobre volume, profundidade, as proporções, como construir uma caneca também utilizando a técnica de tiras. Então, vamos para o passo a passo? Eu vou fazer a modelagem da face, usando um suporte, que é uma esfera, metade de uma esfera de isopor. Você pode pegar também uma travessa. O importante é algo assim, neste formato curvo, que facilita um pouco o processo. Eu já tenho aqui uma argila, bem plástica, que foi sovada. E eu vou abrir uma plaquinha, usando a pressão dos meus dedos mesmo. Então, eu venho abrindo esta placa, vou colocar aqui, e já fazer uma prévia da forma da face. Que vai ser um oval. Eu vou deixar uma espessura de 5mm, aproximadamente. A parte de cima, eu vou deixar mais reta. Aqui na parte onde será o queixo, eu já estou deixando com um pouquinho mais de volume aqui embaixo. Aqui, a ideia é criar uma forma de um rosto. Eu vou virar assim, para você ver. Observe que a parte de onde vai ser o queixinho, eu já deixei mais elevado aqui. E esta base, ela tem 8cm. Eu vou fazer uma pressão aqui, onde vai sair a parte dos olhos. Pensando em formas geométricas, eu vou fazer um triângulo, para criar um volume do narizinho. Vai ser aqui. Essa parte aqui é bem curta, mesmo, do narizinho, para representar uma criança. Não tenha pressa, nessa primeira etapa, de trabalhar os volumes. É uma prévia, bem sutil, de volume e profundidade. Então, aqui a parte onde vai o globo ocular, eu dei um efeito de profundidade. Adicionei um volume para o nariz. Procure pegar porções do mesmo tamanho, para trabalhar a simetria, colocando o mesmo tanto de cada lado. Agora, eu vou acrescentar aqui, um pouquinho de volume. Vou adicionar aqui, um volume para os lábios. Integrando ali. E na parte de baixo, os lábios inferiores. Vou até adicionar um pouquinho mais de volume aqui do lado, para ele ficar com o rostinho bem gordinho. E um volume a mais aqui do queixo. Primeiro passo, adicionar volume. Se achar que ficou em algum lugar muito volume, é só vir removendo delicadamente. Vou pegar duas esferas do mesmo tamanho, e vou acrescentar aqui na parte do globo ocular. Vou dar uma pressãozinha, e vou acrescentar. Como aqui é bem delicadinho, às vezes eu tenho que substituir os meus dedos. Eu tenho esse pincel com ponta de silicone, ele é uma ótima ferramenta para substituir os dedos, para fazer essa integração. Vou adicionar dois volumes, para a parte dessa estrutura óssea aqui, onde seria a sobrancelha. Após definir a parte de volume, profundidade, simetria, aí você agora que vai detalhar a expressividade do traço, você vai trabalhar volumes de cartilagens aqui do nariz, fazer o furinho do nariz, trabalhar a parte da pálpebra, com os olhinhos fechados, volume aqui dos lábios, superiores e inferiores. Pode dar expressão na boca. É agora que vai dar o teu toque pessoal. Vou fazer duas esferas bem pequenas, iguais, e vou acrescentar aqui o volume do nariz. Então, para substituir o meu dedo, eu vou utilizar esse pincel aqui de ponta de silicone, fazendo a integração. Vou fazer um volumezinho, colocar aqui. Se você trabalha com os dois dedos ao mesmo tempo, ajuda bastante na simetria. Então, delicadamente. Então, com os dois dedos ao mesmo tempo, eu venho passando, alisando a parte da pálpebra. Primeiro, procura sempre ver o todo. Não vai dando acabamento, assim, parte por parte ainda não. Enxergue o todo do trabalho, depois a gente volta refinando. Vou fazer a abertura aqui da boca. Um palitinho, assim, chanfrado, pode ajudar bastante também essa parte aqui da boca. Se necessário, pode adicionar um pouquinho mais de massa cerâmica. Agora, eu estou dando uma alisada com os dedos. Às vezes, a massa cerâmica precisa perder um pouquinho a umidade para fazer esse procedimento de alisar. E aí, nesse procedimento, você vai usando a sua percepção, a sua intuição. Se necessário, pode fazer um pouquinho mais de pressão em algum lugar, aliviar em outro. Com o palitinho, eu vou fazer aqui esses dois furinhos, de uma forma delicada. Cuidado para não rachar. Com esse palitinho chanfrado, em algum lugar que não dá para alcançar seu dedo, você pode usá-lo para alisar. Vou colocar um pouquinho mais de volume aqui na parte da testa. A dica é você aprender a ler a sua argila. Se você passa o dedo e começa a escamar, viu que ela não está alisando, deixa ela secar um pouquinho, aí depois você consegue alisar um pouquinho mais. É possível também passar um pincel umedecido na barbotina, que dá para fazer o alisamento. Você pode também trabalhar um pouco da expressividade, demonstrando o sentimento do bebezinho aqui. Vou passar um pincel umedecido na barbotina, para dar uma alisadinha agora. Com o araminha, eu vou deslizar sobre a minha base, sobre o isopor, e vou desprender aqui a face. Eu vou reservar ele aqui, e vou trabalhar na xícara que eu vou prender depois ele. Para a xícara, eu vou usar a técnica de tiras. Então, eu tenho uma massa que eu já sovei, bati para remover o ar. Agora, eu vou abrir. Usando as réguas guias de 5 milímetros. Para o fundo da xícara, eu vou utilizar este molde de 5 centímetros. Então, o fundo da xícara, eu já reservo. E agora, o restante da minha massa, eu vou recortar tiras de 2 centímetros. Eu vou utilizar um torninho manual, para facilitar o processo. Vou colocar o fundo da xícara, bem no centro desse torninho manual, e começar a levantar a xícara. A técnica de tiras é uma ótima técnica, para você fazer projetos que precisam de partes mais estreitas, e partes mais largas. Você consegue ir conduzindo, controlando melhor. Então, após riscar, aplique a barbotinha, e cole a primeira tira. Para a união desta parte aqui, se você deseja aumentar o ponto de contato, corte assim na diagonal, que facilita um pouco o processo. Tira o excesso, você faz a união. Com uma espátula de madeira, eu vou fazer a costura nas laterais, a emenda aqui. E agora, vou colocar uma tira de reforço aqui no fundo, antes de começar a subir o projeto. Então, eu faço uma cobrinha, vou colocar essa cobrinha aqui no fundo, e vou fazer a união, costurando. É muito importante que o fundo fique bem acertadinho aqui. Agora, é só ir crescendo os andares, e esse procedimento, ele vai se repetir. Eu risco, passo a barbotina, e vou subindo os andares, até chegar na altura desejar. Procura sempre intercalar os pontos de união. Então, se eu fiz a última união aqui, eu vou agora, próxima, fazer uma união num lugar diferente, pra ficar toda desencontrada. É uma dica interessante, pra não provocar fragilidade na construção do projeto. Procura sempre olhar por cima, ver se tá tudo ok, porque aí você vai direcionando a posição que você deseja. Apoie a mão externamente, vem costurando de baixo pra cima. Externamente também. Com o raspador de metal, eu vou passar tanto internamente, como externamente. Eu vou subir agora, mais um pouquinho, vou vir com mais uma fileira. E observa como vai ficando interessante a minha caneca. Eu consigo aqui mais estreito, e a parte de cima ficou mais largo, como eu desejo. Então, agora eu vou vir mais uma última fileira aqui. Eu dei uma leve fechadinha na boca. A caneca chegou na altura desejada, 10 centímetros, aproximadamente. O projeto, ele precisa agora se sustentar um pouquinho sozinho. Ele precisa engomar, pra eu vir com a face, pra prender aqui depois. Então, se eu prender agora, pode ser que ele desmorone. Então, eu aguardo ele perder um pouquinho a umidade. Eu vou remover essa parte aqui um pouquinho, dar uma raspada. Tirar essa parte que secou um pouco. Vou criar ranhuras, e vou passar a barbotinha. Na caneca, onde eu vou prender, também vou fazer o mesmo procedimento. Capricha, pra não ficar bolhas de ar. Então, eu vou facear a testa com a boca da caneca. E, delicadamente, eu vou fazendo uma pressão, de dentro pra fora, evitando que fique bolhas de ar. A face, ela tem que se ajustar no formato da caneca. Com a espátula de madeira, eu vou fazendo uma integração. Eu vou repetir esse procedimento em todo o contorno da face. Com esse raspador, eu vou integrar um pouquinho mais. Se você sentir necessidade, pode adicionar aqui uma tirinha de reforço. Se sentir necessidade, pode pôr a tira de reforço aqui nas duas laterais. Lembra que aqui, ficou uma espessura de aproximadamente 1,5 cm. Então, o importante é aguardar secar bem essa peça antes de queimar. Eu vou aguardar secar por dois meses, aproximadamente. Pra certificar que ela ficou bem seca antes da queima. Pra esse projeto, eu vou adicionar as orelhas também. Então, uma referência pra você saber a proporção da orelha, É só você seguir uma linha imaginária do nariz, final do nariz, Da linha da sobrancelha, você tem aqui o tamanho da orelha. Eu vou fazer um molde desse aqui, num papel sulfite, Pra ficar simétrico, pra fazer duas orelhinhas e adicionar uma de cada lado. Recortei aqui um sulfite pra determinar o tamanho da orelha, né? Posso até fazer um pouquinho menor e já trabalhar as duas ao mesmo tempo. Partindo deste molde, eu recortei duas peças, Orelha de 5 mm, pra adicionar aqui no meu projeto. Então, eu vou fazer, vou deixar ele bem no centro aqui da face, tá? A face tá aqui, vou deixar ele mais no meio aqui. Metade da xícara tá aqui, metade é onde ele vai terminar. A altura, então, eu já sei que é na linha dos olhos e da linha do nariz. Vou deixar ela desprendida um pouquinho, e vou fazendo a integração. Do outro lado, eu vou marcar também. Deixo ela descoladinha, e aqui essa parte eu vou integrando. Agora, eu vou pegar uma cobrinha, colocar na parte de trás. E se você gosta de uma proposta mais estilizada, você pode manter ela sem detalhes. Se quiser, pode também detalhar um pouquinho mais aqui. Eu dei uma alisadinha a mais na face. E aqui na orelha, se eu posso fazer aqui, eu estou utilizando essas ferramentas que usam-se material pra manicure, sabe? Dá bem certo pra isso. Vou fazer aqui uma curvinha. Vou removendo aqui um pouco do excesso. A minha sugestão é ir trabalhando as duas orelhas ao mesmo tempo, pra ir mantendo a simetria. Agora, eu vou aguardar a secagem e fazer o refinamento da peça. Tem uma informação agora muito importante. A parte de trás da minha caneca, ela é mais estreita. Ela tem 5 milímetros de espessura. A frente tem 1,5, tem alguns pontos que chega a ter 2 centímetros de espessura. O que que eu faço pra equilibrar isso? Eu vou proteger essa parte mais estreita com plástico filme. E deixar secando dentro de um saquinho. E deixar secando bem lentamente nos 15 primeiros dias, pra não empenar a peça. Vou deixar ela secando com um plastiquinho, protegendo a parte mais estreita da peça. Após a secagem, eu vou queimar a 900 graus. Após a secagem, eu vou queimar a peça.